Salmo capítulo 141 Permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo! Será isso mercê? Repreenda-me! Será como olho sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que pratico iniquidade. Caiam os ímpios das suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo e incolo-me. Tchau! 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 Tchau!